Olá meninas, tudo bem? Então hoje eu vou fazer uma make com vocês. Vai ser a minha primeira opção para o Natal. Então se vocês quiserem saber como eu fiz, é só continuar assistindo o vídeo. Então meninas, eu já fiz a pele, eu vou começar fazendo os olhos essa make. Vou pegar esse fixador de sombras da Urban Decay, vou passar nas minhas pálpebras, vou pegar esse jumbo branco da Débora Milano e vou iluminar debaixo das minhas sambrancelhas. Vou dar uma espalhadinha com os dedos. Agora eu vou pegar esse pó bem escuro meu, aquele que eu uso da Kiko, que eu uso ele como contorno também, para usar ele, fazer esse contorno lá em cima na minha sombra, que eu amo muito usar esse pó para isso. Agora eu vou pegar esse quartetinho meu, essa paletinha, aquela sombrinha branca, é um perolado bem clarinho. Vou fazer a parte interna da minha sombra e vou passar em cima também, iluminando a sambrancelha. Agora, essa paletinha que eu ganhei da minha amiga, eu vou pegar esse amarelo ouro, ele é um ouro bem delicado e vou passar na pálpebra, bem no meio. Agora, com aquela mesma paletinha, eu vou pegar esse marronzinho aqui. Esse marronzinho, ele tem um pouco de glitter bem suave e vou lá para o côncavo, para forçar, marcar, dar uma marcadinha no côncavo. Agora, eu vou pegar, gente, esse glitter. Ele é um perolado lindo, esse glitter. Eu vou marcar lá o cantinho interior, né, dos meus olhos. Vou pegar essa paletinha de novo, com aquele marrom mais escuro e vou delinear os meus olhos com o pincel chantradinho. Eu molhei o pincel na água, passei ele na sombra marrom e agora eu estou fazendo o delineado com ele. Por cima, agora, meninas, eu estou passando o delineador preto. Vou pegar esse lápis marrom da Kiko, vou passar abaixo dos meus cílios inferiores. Vou esfumar com o pincel bem pequenininho e preciso. Vou usar esse lápis da MAC, bege claro, bem clarinho. Passar na minha linha d'água inferior para abrir o meu olhar, já que os meus olhos são pequenos. Vou passar corretivo embaixo para dar uma limpada, já que eu já fiz a pele, né, gente, antes. Já tinha feito a pele antes de fazer os olhos. Agora, eu vou curvar os meus cílios. Vou passar a máscara de cílios da Colossal, da Maybelline, que eu amo. Estou sempre com essa máscara. Eu não vou usar cílios postiços, porque é um make simples. Agora, com aquele pó meu, de novo, escuro, que eu faço contorno com ele, vou fazer o meu contorno. Contornar o queixo, para ele ficar mais quadradinho. A testa, para dar uma diminuída, porque a minha testa é gigante. Agora, meninas, eu vou dar uma pequena contornada no meu nariz, que é de bolinha. Então, vou dar uma pequena afinadinha nele, para dar uma disfarçada. E agora, eu vou pegar o meu blush maravilhoso da Kiko. E vou passar nas minhas bochechas. Gente, meu batom acabou da Kiko. Eu amo esse batom. Ele é o número 11. Ele é um rosinha queimado clarinho, bem lindinho. Passei ele com um pincel para a boca. Vou usar esse gloss aqui da Castrite, que é da mesma cor do batom. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da make. Essa primeira opção minha é uma opção mais simples. A próxima opção, eu vou fazer uma opção bem glamurosa. Vou colocar bastante brilho. Então, eu vou decidir qual eu vou usar. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.